Vai que é da puta, me fode DJ Tati Luiz, a mais piranha de São Paulo Big, 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 igual de original Ô moleque de São Paulo, a nossa tropa é o Maruleto Os caras são foda, te mostrando documento Nós tá caí dentro, nós tá caí dentro Nós tá caí dentro, a coita é firme, eu sou jumento Nós tá caí dentro, nós tá caí dentro Nós tá caí dentro, a coita é firme, eu sou jumento O bigode original, esse cara é Maruleto Junto com a Tati Luiz, nossa tropa tenta Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pode vir piranha sentando no meu caralho Pode vim piranha sentando no meu caralho Pode vim piranha sentando no meu caralho Pode vir piranha sentando no meu caralho 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Oi pode vim piranha rebolando poema André aqui Pode vim piranha rebolando poema André aqui Oi pode vir piranha rebolando o pão, manda aqui 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 Chama a best friend pra poder sentar também 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 DJ Tati Luz, a mais piranha de São Paulo Big, 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 bigode original